Tô muito estressado ultimamente. Eu preciso relaxar. E é por isso que hoje eu vou jogar 5 jogos relaxantes. E eu vou começar com um jogo que promete ser muito satisfatório, chamado Satis Gaming. Ok, então. Pra começar, a gente tem que deslizar isso, então... E parece que além dessa música, nós também temos outras. Então bora mudar ela aí. E como a gente tá no aplicativo, nós também podemos mandar mensagem. Eu vou ser respeitoso, vou colocar como um bom dia logo de uma vez. Bora enviar. E uma pessoa me respondeu com arco-íris. Vou mandar um tudo bem pra ele. Oxe, mandou aqui uma raposa com coelho. Eu falei, tá bem, cara? Tá tudo bem? Lá ele. Bom, mas bora pros minigames, porque como isso é um celular, nós vamos começar a jogar os jogos. Então bora clicar nesse ponto de interrogação. E começou com o interruptor. A gente clica nele e... Isso definitivamente é um jogo pra criança. Bom, passamos de fase e agora nós temos que pintar a parede. Eu já vou me preparar com meu baldo de tinta. Então bora passando a tinta por toda a parede. Isso é extremamente relaxante. Ai, muito relaxante, meu Deus do céu. Eu tô muito relaxado. E passamos de fase. Pra próxima nós temos um martelo, que é bem pesado, pelo visto. E um prego que talvez a gente tenha que jogar por cima dele. Era isso mesmo. Só que não teve força bastante, não. Ah, pois deixa que eu resolvo isso. Vamos jogar mais uma vez. Ó, bateu no prego e passamos. Próximo nós temos um quadro, que a bichinha tá meio torta. A gente tem que endireitar ela. Então... Isso tá sendo muito fácil. Próximo nós temos um zíper. E a gente desliza ele pra baixo. Ó o barulhinho. Agora nós temos um troço desse tamanho aqui no vaso sanitário. O troço era tão quadriculado que parecia que foi cagado pelo Minecraft. E pelo visto a gente tem que dar descarga. Então bora apertar. O troço tá mexendo. Vai lá apertar mais uma vez. Desceu pelo ralo. Agora nós temos um tetris. Tá vindo um bloco. Bateu no errado. E reiniciar a fase. Não perde. Esse jogo aqui é imperdível. De qualquer forma, bora jogar ele pro ladinho. Que satisfação. Ah não. Tu tá de brincadeira, cara. Isso daqui é impossível. O pintor tinha um trabalho. Que era pintar na retinha assim. Mas ele não fez. Agora sobra pra mim pra eu ajeitar esse bueiro. Agora parece que nós temos que tirar a etiqueta. Isso daqui tá muito errado. Sempre que eu tento tirar uma etiqueta, fica desse jeito. O negócio não sai completamente. Sempre sai errado. Agora nós temos um rolo de papel. Que se a gente deslizar pra baixo. Ele... Ele acaba. Acabei com o papel higiênico. Que é agora. Pro próximo nós temos várias cores que estão desorganizadas. Eu quero ver quem deixou desse jeito pra eu pegar. Coloco o verde aqui. O vermelho aqui. Rosem aqui. Agora nós temos um selo pra colar na carta. Só isso. Uh, mano. Pelinho cravado. Já tem que puxar esse pelo, é? Ui. Ó o barulhinho. Ui. Vai puxar. Isso nunca que faz esse som. Vou provar pra vocês. Agora nós temos uma digital. Então, é só a gente colocar ela. Beleza, então. Eita, Pac-Man? A gente tem que comer as bolinhas. Isso vai demorar um pouco. Finalmente. É o finalmente. Demorou demais. Isso não é relaxante, não. É mais, é torturante. Eita, vários potes pra... Pra gente organizar. Uau. Oxe, isso é uma torrada? Ah, eu tô comendo pão. Oh, o bichinho tá com fome mesmo. Chega de uma rota no final. Agora nós temos várias bolhas. E a gente tem que estourar? É plástico bolha. Eu não acho que ficar estourando de um em um seja relaxante. Eu acho que mais relaxante é fazer isso, ó. É muito bom, né? Próximo nós temos duas taças. Uma tá cheia. Outra também tá cheia. É só isso. Botão. Botão. Mas isso é muito jogo de criança, brother. O próximo jogo que promete ser relaxante se chama Anti-Estress para Relaxar. E aqui tem várias ferramentas que prometem relaxar. Por exemplo, esse emote. Que eu não sei exatamente o que faz. Próximo nós temos um jarro. Eu não sei como isso seria relaxante. Mas parece que é tipo uma escultura. E a gente vai moldando ela. A gente consegue moldar ela de várias formas. Isso daqui é relaxante. Isso daqui é legal, cara. Eu posso criar qualquer forma de um vaso que eu queira. Olha só como tá bonito. Nossa, eu sou artista. Isso mesmo, pessoal. Tô largando o YouTube pra virar artista, tá bom? Próximo nós temos pra cortar uma cenoura. A gente vem com a faca. Isso é extremamente relaxante. E eu não sei exatamente o porquê. Pera aí, senão eu vou ficar o dia todo aqui. Agora temos uma pasta de dente. Que a gente espreme ela. Próximo. 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 Que gasto de pasta de dente, né? Em vez de colocar assim na escova pra escovar os dentes, é assim que é bom. Agora sim o meu sorriso tá limpinho. Próximo nós temos uma caneta. Eu não sei exatamente o que você faria com a caneta. Ah, não sei escrever. Mas parece que aqui nesse jogo ela tem outra função. A gente consegue analisar ela no modelo 3D. Grande coisa. Eu vejo um objeto e eu vejo ela em 3D também. Opa, opa. Se não temos um martelo. Olha só, a gente pode martelar os pregos. Caramba, véi. Aí vai martelando. Quer dizer, é isso que um martelo faz, né? Mas olha, eu preguei tudo. Ok. Eu posso barbear um homem. Eu tô tirando a barba dele. Eu vou ter que depilar também o cabelo do Caba? Deixar ele carequinha? Meu amigo, me descou. Até ficou meio estranho, bro. Ficou parecendo uma bola de bilhar. Ah, mano, eu tenho um ódio desse despertador, cara. Todas as horas que eu acordo é esse daqui, ó. Oh, vai passando o tempo. Olha só. Caramba, o tempo passa rápido, meus amigos. Tendo a piada. Vamos pro próximo jogo. Agora nós vamos jogar um jogo chamado Relaxante Emaranhado. E olha, tem várias opções pra gente escolher. Pelo visto, esse é um jogo que tem um monte de coisas emaranhadas. E a gente vai passando o mouse. Eu tô muito confuso. Olha, mano. Psicodélico. Ai, mano, que estranho. Nossa, dá agonia, cara. Eita, que negócio. Eu tô ficando tonto. Ai, meu Deus. Uma geleia. Brother. Você é muito louco. Eita, mano. Olha os tentáculos. Eita, que negócio estranho, brother. Tu é doido. Mano, por que que tem dois homens aqui? Eu consigo fixar eles em algum canto? Eu consigo movimentar eles? Que loucura, brother. Esse jogo tá superando todas as minhas expectativas. Dois homens caindo. Se encontraram. Bateram no chão. Foram-se embora. Eu queria uma bola pra bater neles? Eu acho que isso não é relaxante não, mano. Tô batendo nos outros. Isso é relaxante, é? Esses caras viraram ragdoll. Uma hora eles estão de boa. Outra hora tá assim. Nós temos aquele jogo da galinha atravessar a rua. A gente tem que passar pelos carros e os caminhões sem bater. Mas vai ficando mais complicado, porque agora a gente tem que atravessar uma travessia, ó. Calma. Vai, galinha. Eita. Olha o tanto caminhão que tem aqui, meus amigos. Mas é infinito? Não tem como chegar até o final, não? Opa, nós temos um gatinho. A gente tem que cercar o gato? A gente tem que deixar ele sem caminho. Eu perdi? O que exatamente tem que fazer? Eu não posso deixar o gato escapar? Isso? Eu tenho que evitar que ele saia... Ah, mano. É difícil. Tá, vamos tentar bolar uma estratégia. Eu vou tentar cercar ele desse jeito. Não sai não, bichano. Ok, agora cerca aqui. Não vai sair não. Ó. Mano, cerquei ele. Eu vou eliminar o gato, coitado, velho. Vai ficar cercado, meu filho. Isso. Vai. Ó. Cercai ele, meus amigos. Ó. Ó. Ganhei. Aí, cerquei o gato. Calma, Ibama. Eu não tô prendendo os gatos na vida real, tá bom? É um esqueletinho. Eita, desmontou. Tá virando pedacinhos, cara. Ó. Caiu dois, agora caiu três. Bonecos são tudo mole. Nossa, isso daqui é estranho, cara. São várias cópias de um objeto. Ai, mano. Que agonia olhar pra isso. Ui. Vamos pro próximo jogo. Agora nós vamos jogar um jogo chamado Forest Island. Jogo relaxante. Faça renascer a natureza com energia. Parece que a gente toca pra plantar alguma coisa. A gente plantou um santuário? Toda a natureza é criadora de energia. Adquire ao pressionar. Então, a gente clica e a gente recebe... Dinheiro? É tipo isso? A gente pode subir de nível nela e aí a gente pode restaurar ela até o nível 5. Mano, isso é muito relaxante, cara. Eu tô... Por incrível que pareça, você achou... Cara, ficou lindo, mano. Árvore do descanso. A natureza foi restaurada. Aí agora eu tenho que trabalhar nessa ilha que eu criei. Eu posso chamar animais também. Vamos comprar um coelhinho. Ah, mano, que fofo, cara. Agora nós temos um coelhinho. A gente pode subir de novo a nossa árvore de nível. Dessa vez pro nível 10. E aí vai evoluir o nosso santuário. O quê? Criou uma toca? Mano, isso daqui é muito bom. É muito gostosinho. Maçã? É pro nosso coelhinho? Oh, meu Deus, que fofo. Vai lá comer. Vai lá comer. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Nossa, isso daqui tá muito bom, cara. Dá vontade de pegar assim, apertado. E tanta fofura. Aí agora a gente pode construir uma floresta? Eita. Caiu. Expandiu. Uou. Aí eu posso colocar uma energia. E aí vai criar um novo espaço. Eu ganhei uma raposinha. Aí eu posso colocar ela. Oh, mano, que fofinha, cara. Que malia. E a Dulce é uma ré bonitinha. Parece minha cachorrinha, não é não? Oh, meu Deus. Saudade que eu tenho de tu, que me... Eu ainda tô trazendo ela pra cá. Então, depois ela vem. Meu Deus. Ai, ai, ai. Parece que a gente pode aumentar o nível da nossa árvore. Então, bora subir o nível dela. Não aconteceu nada. A gente pode adicionar mais um coelho. Agora tem dois pra fazer companhia. Ah, não. A gente só aumentou o nível do nosso coelho atual. Ah, não gostei. Queria ter uma fábrica de coelho. Pode colocar mais uma raposinha também? Aí a gente upa o nível dela. Na moral, esse daqui foi muito bom. Bora pro próximo. Pro próximo jogo, nós temos objetos escondidos. Find it out. E nesse jogo, a gente tem que procurar, entre toda essa bagunça, alguns objetos que estão disponíveis pra gente conseguir achar. Por exemplo, esse cocodilo verde. Cocodilo? Nossa senhora portuguesa, não tá em dia, não. Porque ele tá bem aqui, pessoal. Aí a gente clica nele e a gente já coleta o primeiro crocodilo. Porém, mano, como vocês podem ver, é uma bagunça. Tem um menino num bar carregando um tigre. Tem aquele peixe fake, só a misericórdia. E temos alguns outros objetos que a gente pode coletar. Ou seja, é um jogo de caçar objetos escondidos. O único problema é que tem muito. E propaganda. Tô certeza. Achando mais cinco objetos escondidos, a gente libera a próxima área. Que aí vai mudar o cenário e a gente vai poder jogar mais coisas. Por exemplo, pessoal, a gente liberou essa área da direita. Agora tem um navio pirata naufragado com um monte de gente lutando. Um monte de banhista também aqui por cima. Mas de qualquer forma, bora coletar os próximos objetos. Que a gente vai precisar de 50 pra liberar a próxima área. Eu tô a três objetos de achar a próxima área. Então bora clicar no crocodilo e liberamos a área aqui do Havaí. Olha só, mano. É uma cidade inteira. E consequentemente tem muito mais coisa pra achar. Mas esses foram os jogos mais relaxantes que eu achei. E comenta aí embaixo se vocês querem mais vídeos como esse no canal. Se inscreve aí embaixo também, por favor. E deixa o like nesse vídeo porque é muito importante, tá bom? Agora, se me derem licença, eu vou dormir porque eu tô muito relaxado. Até o próximo dia, tá bom? Tchau.